A RFM põe os pontos nos is. Uma hora de conversa com as mais destacadas figuras da nossa região. Todos os sábados, a partir das 10 da manhã, a RFM põe os pontos nos is. Como auxiliar da ação educativa, como vê a educação neste país, neste momento? Assustador. Assustador a todos os níveis. Mas nós, no que eu estou mais dentro, que é o básico e o secundário, assustador. Esta escola, que teria que ser aquela escola pública de qualidade, que está ainda, por muito que alguns não queiram, inscrita na Constituição da República Portuguesa, esta escola pública de qualidade está muito doente. E este governo, cuidado, está mesmo a tentá-la matar. porque não se pode pensar que nós, ao aumentarmos o número de alunos por turma, a que fazermos aí umas negociatas, que nem sei falar muito bem disso, mas essas negociatas que fizemos por aí com a Parque Escolar, em que uma coisa eu sei, é quando as escolas que foram recuperadas pela Parque Escolar, eu diria pelos dinheiros públicos de nós todos, elas são entregues à Parque Escolar, passam a pertencer à Parque Escolar. Portanto, não são do Estado, não são nossas. O Estado ainda tem é que pagar uma renda à Parque Escolar, porque usámos um equipamento que é da Parque Escolar. Quando nós assistimos a que uso, por exemplo, o pessoal não docente, vá, claro, para a reforma, de uma forma até às vezes muito antecipada, porque são empurrados para a reforma por causa das medidas que existem a nível de cortes, e nunca é ninguém substituído. E depois, além de termos, por exemplo, eu dou o caso concreto da Secundária de Amarante, que é a que conheço melhor, além de as conhecer todas no Distrito do Porto, a que conheço melhor neste momento é a Secundária de Amarante. Aqui na Secundária de Amarante diz uma portaria que há sete assistentes operacionais a mais. Eu desafio aqui todos os alunos, professores, pais, toda a comunidade educativa que passa pela Escola de Amarante, onde é que vê sete assistentes operacionais a mais. Os assistentes operacionais são aqueles que eram os outros escuais da Nação Educativa que Sócrates resolveu, o governo de Sócrates resolveu tirar esse nome. Não há. Há é trabalhadores a menos. Mas, havendo uma coisa que se chama requalificação na administração pública, sete assistentes operacionais da Secundária de Amarante terão que ir embora, terão que ir para a rua. E eu pergunto, isto é qualidade da escola? Um projeto que está aí piloto para três autarquias, em que vão municipalizar as escolas. Aí não passam para a propriedade da Parque Escolar. As que são, são. Senão passam para a propriedade da Câmara Municipal do sítio. Municipalizar até uma parte dos conteúdos programáticos de cada aluno. Meu Deus, o que é isto? Isto não pode ser a escola pública de qualidade que é defendida por nós, que é defendida por nós e não só por nós, por todos aqueles que acreditam que a educação é essencial à formação das pessoas, ao desenvolvimento do país, portanto, da sociedade, portanto, é... e não está a ser bem tratada, na nossa opinião. O que mudou desde as autarquias de 2013? O que mudou e temos que salientar aqui uma coisa positiva. Nós não somos aqueles que costumamos estar contra tudo, como muitos nos acusam. Sois aqueles do protesto, estás sempre contra tudo. Não. Que nós, infelizmente, temos sempre poucas coisas para dizer que estamos de acordo. Mas uma coisa é certa. Temos que salientar aqui uma ou duas coisas. E desde que este executivo tomou posse, há mais abertura para com as outras forças partidárias. Nós falámos por nós, mas percebemos que não é só por nós. com as outras forças partidárias, mesmo nós, infelizmente, não estamos representados na Assembleia, foi assim que o povo amarantino quis, não estamos representados na Assembleia Municipal, portanto, legalmente não tínhamos que ser ouvidos e somos ouvidos para os orçamentos, somos ouvidos para o plano de atividades, somos ouvidos para variedíssimas coisas. Eu lembro-me, por exemplo, que uma das nossas propostazinhas em conversa, nem se pode chamar à reunião, porque eu digo, não havia, chamo reuniões, aquelas coisas formais. Foi, por exemplo, dizermos que era importante fazer ali uma requalificação na Nova Ponte, porque ela estava assim um bocadinho abandonada, porque antigamente, no outro executivo, diziam que aquilo que era da responsabilidade do Instituto de Estradas. E, entretanto, não sugerimos que, pelo menos, aquilo não havia se sentado de dinheiro, mesmo numa altura de crise, e que ficava bem, porque é uma das entradas da cidade, e eu não sei se foi só porque nós dissemos, o que sabemos é que, felizmente, fizeram aquela requalificaçãozinha da Nova Ponte, que dá outra alegria, dá a intensidade de mais luz na zona histórica da cidade, também está. Nós tínhamos sempre imensas coisas que vamos sempre apostando em todas as campanhas, após a campanha, e uma das coisas que nós sempre nos debatemos, sempre com muita força, e é cada vez mais, porque os serviços cada vez mais estavam separados, era a importância de haver um transporte das pessoas. Portanto, era uma das nossas reivindicações também. E o certo é que está a ser usado, está a existir um autocarro que transporta as pessoas. Eu penso que o que é positivo nós temos que salientar, não é? Agora, também há coisas que realmente, e mesmo este interesse por parte da Câmara, na pessoa que se apresenta a Câmara, em relação à questão da linha támega, também temos que salientar isso. Pois, claro, nós consideramos que, neste momento, o estado de graça já passou. Quando a gente diz, vamos lá ver o que é que isto está, são diferentes, não são diferentes, já passou, esta fase já passou, agora exige-se mais. Agora, começa-se a exigir que haja obra, que haja... Eu sei, estamos na crise, já percebemos todos. Mas, é importante, e a nível social, ainda tem que se fazer muita coisa. Porque, infelizmente, pelas políticas do governo, é verdade, mas o certo é que é necessária uma intervenção mais profunda por parte da Câmara, em relação à questão social, porque isto, como sabemos, cada vez está pior e temos que ter a ajuda de todos, mas muito, principalmente, do poder local. Considero que os amarantinos deveriam ser mais ativos a nível de sociedade, de todos. Os amarantinos e os portugueses em geral. No outro dia, em conversa com um ativista sindical da Suécia, dizia-me que, às vezes, até fica arrepiado com a passividade de pôr português. E ele não é nenhum radical, portanto. Eu até fiquei a pensar naquilo. E é verdade que nós somos um bocadinho assim. Aquela ideia, e assusta-me porque os da minha geração, que não é propriamente a geração que transformou isto, que ajudou no 25 de Abril, tinha seis anos quando se ajudou no 25 de Abril, portanto, não é minha. Mas aquela com quem eu lido mais, essa geração, se calhar falhámos, não conseguimos transmitir que a luta iria ter que continuar, porque nós tudo que temos, nunca nada nos foi dado. Foi sempre tudo conquistado pela luta. E nós dizemos isto tantas vezes, que depois as pessoas dizem, está-se sempre a dizer a mesma coisa, mas é que nós não conhecemos outra forma. Porque se nós nos lembrarmos o que foi, o que se está a comemorar estes dias, o 25 de Abril, dá 41 anos, ele fez-se, está bem, houve a intervenção militar, correto. Mas houve a intervenção popular, porque os militares pediram às populações fiquem em casa, não venham para a rua. O meu partido e outros democratas e patriotas diziam, não, vamos para a rua, vamos dar apoio aos militares. Portanto, foi uma revolução completamente diferente pelos vistos de todas que existe na história e aconteceu, e é muito, pela luta também dos trabalhadores, das pessoas, do povo que saiu à rua. E nós, em Amarante, também não somos diferentes, e se calhar ainda mais passivos do que outros sítios, como ainda os há piores de nós, atenção. Mas não, porque achamos sempre que alguém vai resolver. Mas então não é preciso, até a questão das pessoas serem candidatas de votarem, isto conquistou-se com o 25 de Abril. Nós, aqui as duas, nem podíamos votar se fosse antes o 25 de Abril. Eu parece que podia, agora sou funcionária pública, parece que na altura era capaz de não ter conseguido chegar à função pública, mas sendo função pública eu até poderia votar. De resto, era um voto completamente... e votar para quê? Porque já sabíamos o que é que acontecia. Portanto, isto conquistou-se pela luta, e nessa luta tiveram muitos camaradas meus. E o meu partido, que tem 94 anos, teve muita, muita importância também nessa luta, como eu acho que teve em todas as lutas que se fizeram, desde que existe o meu partido, tenho a certeza que sempre esteve presente, se não por trás da luta, esteve presente na luta. Eu acho que nós, cada vez mais, temos que ser interventivos. E não precisamos de ser os arruaceiros, porque eu não me considero, nem considero os meus camaradas, arruaceiros, escredistas, radicais, não, não considero. Considero que nós temos, cada vez mais todos, e este apelo muito importante aos jovens, porque é aos jovens que vai cair o que vem aí tudo, para bem e para mal, costuma-se dizer naquele deitado, como fizeres a cama, é como tu deitas nela. E nós estamos a caminhar para uma situação, compreendo, porque esta geração, quando nasceu, quando cresceu, a outra, que são os pais, já tinham lutado. Então, acreditou-se, já lutámos, ficámos agora por aqui. Não, já se percebeu. Está-se a perder, dia após dia, imensos direitos que se conquistaram. Por isso, nós temos que sair do sofá sempre que a situação exige. O votar, o estar esclarecido, o não ver só a casa dos segredos e o futebol, que é extremamente importante, porque há tanto dinheiro que anda à volta disto, mas, calma, é importante nós todos estarmos informados, que está a passar nacionalmente, internacionalmente e muito também localmente, para podermos agir, para podermos participar, porque é isso o que é uma democracia avançada. E nós assim estamos a ficar, opá, a democracia hoje quase que se resume a votar de quatro em quatro anos para a coisa, portanto. E não é isso, democracia é participação do povo. E foi isto que aconteceu há 41 anos atrás. Em termos de conclusão, qual é a mensagem, para além da que acabou de dar, que quer dar aos amarantinos, aos nossos ouvintes, ao país, porque podem ver online, aquilo que quer dizer, a marca que quer deixar? Eu penso que o mais importante de tudo, e não puxando a brasa à nossa sardinha, é que realmente nós portugueses, independentemente de ser amarantinos, ou estar em outro sítio qualquer, temos que pensar e ver o que é que nos tem dado a acontecer. E esta política que tem sido seguida, independentemente do rosto, não tem servido, pelo menos para a maioria de nós. É natural que tenha servido para alguns grupos, mas para a maioria de nós não tem. Portanto, está na hora, mas mesmo na hora, de nós fazermos alguma coisa para melhorar este país, para ganharmos a nossa soberania, que estamos a perdê-la de uma forma assustadora, e para conseguirmos desenvolver o nosso país, porque nós conseguimos. Nós temos recursos, nós temos seres humanos extremamente capazes. Portanto, não temos nada a dizer somos inferiores, não. Nós não temos a questão. Os outros países vêm buscar muita gente cá dentro, e usam muitos dos recursos que nós temos. Não é por acaso que, infelizmente, andamos sempre, ou por nós, ou pelos nossos, nos sites da procura de emprego e tal, e há países, em determinadas profissões, e muitas, que dão prioridade aos portugueses. Por que será, caramba? Então, é porque somos bons, é porque temos capacidades, pois a nível dos recursos, nós temos recursos agrícolas, já temos recursos sob o solo, temos recursos do mar, por isso, nós temos a que apostar numa política alternativa, mas mesmo alternativa, não é alternância. Porque nós, vocês, da vossa geração, nasceram e cresceram sempre a ver, ou uma coisa ou outra. Não conseguiram nunca ver o que seria sermos governados por um partido, por uma força partidária, diferente daquela que estas gerações novas não conhecem. Eu própria, atenção, e mais, já não sou nada jovem. Portanto, há 38 anos que nós assistimos a isto, a uma alternância. Mas nós estamos convencidos e não estamos a fazer, eu sei, porque é o que eu sinto, e eu, quando sinto e quando acredito nas coisas, digo-as com toda a convicção. E eu tenho certeza absoluta, não sendo como é evidente a pessoa mais capacitada, como é lógico, dentro do meu partido, mas eu estou convencida que está aqui a solução. É nós termos uma alternativa política baseada nestes valores que nós acabámos de falar, nos valores do 25 de Abril, nos valores da Constituição da República Portuguesa. Conseguindo isto, nós vamos conseguir dar a volta. Agora, enquanto estivermos dependentes de Mércule, daqueles países poderosos da União Europeia, porque nós não estamos dependentes da União Europeia, nós estamos dependentes de alguns países muito poderosos dentro da União Europeia. E nós não podemos, eu como portuguesa, não posso, não quero aceitar esta submissão a esta coisa tão forte que é estes países da União Europeia, que ditam o que é que nós temos que gastar, o que é que nós temos que poupar, o que é que nós podemos vender, quantos litros de leite podemos vender, quantos quilos de carne de vaca podemos vender. Meu Deus, não pode ser assim. Disse. Agradeço desde já a sua presença, desejo-lhe os maiores sucessos para si, para o seu partido, para as suas lutas, e os maiores êxitos. E assim foi mais um Pontos nos Is. Obrigada, tenham o resto de uma boa tarde. Agradeço-lhe os maiores sucessos para as suas lutas. Agradeço-lhe os maiores sucessos para as suas lutas. Agradeço-lhe os maiores sucessos para as suas lutas.